Na região central de Goiães, olha só, um rapaz de 19 anos, ele foi morto a tiros na noite desse domingo. Aí ele que aparece caído ali, ó. É. De acordo com o registro policial, a vítima identificada como Erlon José da Cruz Rocha tinha passagens pela polícia por participação no crime de tráfico de drogas. O trio suspeito da ação criminosa subiu a pé até a rua onde a vítima estava sentada e disparou várias vezes. Aproximadamente 12 cartuchos e 4 projetivos das munições deflagradas de diversos calibres foram recolhidos pela perícia, né? Após a saída da perícia, mais 3 cartuchos deflagrados foram apreendidos. Fala apreendido porque parece que é um objeto qualquer que está no chão, mas no caso da cena do crime, esse objeto é determinante, né? Para definir calibre, para definir quem foi o atirador, de qual arma, né? É. A polícia continua procurando os 3 homens suspeitos do homicídio. Quem tiver informação, coloca o curió para cantar aí, ô Gabigol. Coloca um 8-1 na tela aí, Panterinha. Quem tiver informação, pode passar para as Forças de Segurança de Goiães, né? Talvez você ouvi alguma coisa, alguma movimentação. Olha, eles estavam vestidos com uma roupa assim, assim, assado. Falaram isso e isso. O curió, aí, do jeito que ele canta, dobrado do curió, vai até acabar. Você também pode passar tudo para a polícia. E pode falar também através do 190, né? Só dizer lá no Copom, na hora que falar, boa tarde, bom dia, boa noite, você fala, não quero me identificar. A informação é essa. É. A informação é essa.